Fala galera linda do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Amanda Micaele e esse é mais um vídeo especial por aqui pelo canal. Gente, o vídeo tá muito especial, então já deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, caso você não seja inscrito por aqui. Quase toda semana rola vídeos novos por aqui. Gente, hoje o vídeo tá imperdível. Vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Hoje eu vou revelar todos os meus segredos, como eu edito as minhas fotos para postar no Instagram. Inclusive, se você não me segue lá no Insta, eu vou deixar bem aqui o meu Instagram para você ir lá me seguir, tá bom? A gente posta várias, várias coisas do nosso dia a dia, sobre a nossa maternidade. Eu e a Manu aqui é outro perrengue, gente. Então vamos lá, siga-se. E hoje eu vou trazer a dica de como vocês podem deixar a grade de vocês organizada, com os filtros lindos e maravilhosos que os processos. Eu vou editar, vou ensinar tudo para vocês. Hoje eu vou revelar tudo para vocês, entendeu? Então vamos comigo, bora para o vídeo? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, olha que coisa mais linda que está no Instagram, gente. Tudo coloridinho, bonitinho, com os mesmos tons. Opa, deu um bug aqui, deixa eu abrir aqui a foto para vocês verem. Aí voltei. Bom, gente, olha isso, que coisa mais fofa. Não esqueçam, vão lá me seguir, tá bom, gente? Vou deixar o link aqui, é só clicar e vocês vão lá. Então, gente, para vocês fazerem isso, vocês vão pesquisar lá em cima, DX Persets, lá em cima na lupinha do Instagram. Bom, gente, depois de ter feito isso, vocês vão abrir aqui o perfil, onde tem vários Persets. Todos esses que vocês estão vendo são os Persets. O que é os Persets? Os Persets são os filtros, gente, que a gente vai copiar e colar. Olha só, aqui você pode ver o antes e o depois, ó. É muito importante você ver qual que você vai gostar, qual cor você quer mais destacar. No meu caso, eu gosto de destacar o rosa, vermelho, essas cores. Escolhe um aí que você gostou e, no caso, vai lá em cima, clica no link da Bill. E aí vai carregar. Aí vocês vão em Persets individuais. Bom, como você lembrou, salvo o nome, anota no papel aí. Aí você vai caçar o nome do Perset. No caso, você vai caçar. O meu, no caso, é o Capri, que eu uso, tá, gente? E aí eu vou lá caçar o Capri, clico na pastinha e vou copiar lá em cima o link, gente. Esse link a gente vai abrir por outro lugar. A gente vai abrir, no caso, vocês podem abrir no Google Chrome, pra não dar erro, tá? Pra, na hora de baixar, dar certo. Eu vou abrir aqui meu Google Chrome e vou colar lá em cima. Agora é só abrir o nosso Perset, que vai estar ali, gente, a fotinha. E vocês vão baixar como se fosse uma foto normal, ó. Tá vendo aquele, aquela setinha ali? Clica ali que vai baixar a foto. Deixa eu permitir aqui, né? Porque o meu celular, né, não vai direto, tem que permitir. Aí, download concluído. Bom, gente, agora eu já tô aqui na câmera, na galeria do meu celular. A foto que eu quero colocar, o Perset, vai ser essa daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar, compartilhar, no caso, essa foto da Manu, pro Legtron. Pronto, gente, adicionado, foto, óbvio, tudo. Tá, agora a gente vai lá, abre o Legtron. Ali naquela galerinhazinha, que no caso, agora a gente vai adicionar o Perset. Bom, aí no caso, o meu Perset tá aqui, né, no primeiro, que foi o último que eu baixei. Aí eu vou selecionar ali ele e vou adicionar. No meu apareceu esse duplicada, gente, porque eu já tenho o Perset. Mas vocês, não, vocês vão aparecer lá embaixo, vocês rolam até lá embaixo, que vai tá bem aqui o Perset. Eu não tenho muita paciência, mas enfim, eu sei que esses pretos aqui são o Perset. Aí no caso, eu cliquei em cima do meu, achei o meu. Vou ali nas bolinhas, copio a configuração. E aí depois de copiar da configuração, você vai achar aquela foto que você importou. No caso, é aquela da Manu, a primeira foto que eu mandei pra cá. Que é essa daqui, ó, que ela tá olhando pro nada, gente. Muito Tumblr, né? Aí vai ali nas bolinhas, eu vou colar a configuração. E ficou assim, gente, tá vendo? O mesmo filtro que tava aquele lá, é o mesmo filtro de agora. Agora eu vou dar uma ajeitadinha, né, mexendo na luz. Porque também eu gosto de não deixar muito laranjado, né? Eu dou uma ampliada, vejo como que ficou. E ficou quase mais linda do mundo, né, gente? Porque sem Perset, eu compro o Perset, essa guria é muito linda. Meu Deus do céu, tinha que ser minha filha, né? O pulo do gato, se vocês acharem que a foto tá muito laranjada, vai ali em cor. E aí você vai tirar um pouquinho do meio, a opção do meio, gente, ó, tá vendo? Que ficou mais branquinha. Eu gosto assim, gente, cada um tem um gosto, então é isso, gente. Aí agora eu vou ali naquelas bolinhas ali, sabe onde compartilha? E aí no caso eu vou salvar a foto dela, gente. Salvei na galeria, top das galáxias. Eu vou te ajudar a organizar essa foto, entendeu? Tudo combinando, top. Vamos lá pro outro aplicativo. Gente, o outro aplicativo que eu uso é o Feedmaster, entendeu? Ele é totalmente gratuito, um aplicativo ótimo pra você organizar a grade. Não tem segredo, gente, ó. Olha que coisa mais fofa, gente. Pra você adicionar a foto, você vai ali no maisinho. Ó, clica nele que ali automaticamente vai entrar na sua galeria. Que eu vou adicionar qualquer foto aqui da Manu. Essa aqui, pode ser essa aqui mesmo. Seleciono, adiciono, beleza. E aí eu vou arrastar lá pra cima, ó. Tá vendo o dedinho lá em cima, ó? Clico no dedinho. Aí é o que você vai arrastar pro lado, pra você organizar. Ah, não quero aqui, pôr embaixo, entendeu? É isso, gente. É o que eu uso, entendeu? Me salva bastante pra me ver. Em relação a organizar meus posts, meu dia-a-dia, você pode também colocar ali em notas a legenda da foto. Vou arrastar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Você pode mudar de lado. É só você clicar no dedinho. Quando você quiser parar de arrastar no caso, é só você clicar lá em cima de novo nos quadradinhos. Que vai automaticamente, tipo, congelar a grade, né? As fotos vão ficar de boa. Aí você só arrasta, gente, pra você ver como vai ficar. Bom, esse aplicativo eu uso demais, gente. É muito bom. E eu vou mostrar mais um agora, o último aplicativo pra vocês verem, que eu uso bastante, que me salva bastante. Gente, agora o outro aplicativo que eu uso bastante é o Snapset. Eu vou ali, adiciono a minha foto. Às vezes eu tiro a foto muito perto. Então, o que eu quero fazer? Eu quero colocar, no caso, ampliar o fundo da foto, né, no caso. Quer ver? Eu vou colocar, adicionar uma foto aqui da Manu, só pra vocês verem, terem mais ou menos uma noção do que eu tô falando, né? Porque eu falando assim sem mostrar, aí vocês ficam meio perdidos, ó. Vou adicionar essa aqui, que ela tá com a cabecinha baixa, ô, meu Deus. Pedindo o like, gente. Deixa o like nesse vídeo. Bom, eu vou ali em ferramentas e vou expandir. Aí, no caso, no expandir, ó, tá vendo que tem umas coisinhas do lado? Aí eu simplesmente vou arrastando esses coisinhas do lado. É tipo como se fosse um risquinho, ó, tá vendo? Vou sempre arrastando pro lado. Então, automaticamente, o fundo da foto vai aumentar. Isso é muito importante e bom pro Instagram, pra quando a gente posta foto, pra quando a gente posta Reels. Porque o Instagram, ele tem um limite, né, do tamanho da foto. Então, às vezes, acaba perdendo a paisagem do fundo, né? Então, é isso. É muito bom, gente. Me salva bastante. Eu acho muito bom. Aí eu vou ali em exportar e salvo a foto. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa like, se inscreve no canal. E deixa muito like pra essa bebê linda maravilhosa. Beijo e até os próximos vídeos. Beijo.